Quanto tempo ela fez esse tratamento com as plantas? Foi um pouco mais de 30 dias. Nossa, que legal! Quanto tempo você acha que precisou pra você falar assim Hum, esse trem tá fazendo efeito? O alecrim, com dois dias, eu acho que já tinha resultado. Sou treinador de animais, adestrador de cães. Desde pequeno, gostei muito de plantas. Eu plantava muita coisa pra mandar pro meu tio, pros colegas que tinham sítio. Porém, nunca me aprofundei exatamente na utilização, em ter o conhecimento de como seriam as coisas. Qual que era o seu nível de conhecimento sobre o uso medicinal das plantas antes de entrar pro programa Jornada? Tenho conhecimento pequeno, do popular, que minha avó fazia chás pra o pessoal da casa. A minha filha ama chá, mas assim, um negócio meio solto. Nada de utilizar. Mas é mais alimentício do que medicinal. É mais alimentício isso. Tinha um pouco conhecimento. Tinha uma ou outra planta, mas assim, não tinha um conhecimento de utilização. Exato. Hoje eu tô vendo aí em volta de você, tem um plantelzinho aí que você tem. É, um pouquinho. Essa aqui é a maravilha. O alecrim. A Eva da felicidade. Conte sua história com o alecrim aí, pra gente. Vamos lá. Tava tendo uns probleminhas em casa. Minha esposa tava muito estressada, com ansiedade. Aí a gente foi buscar os médicos. A primeira médica fez o diagnóstico de transtorno ansioso não específico e encaminhou para o psiquiatra. Chegando no psiquiatra, ele fez uma consulta, né? Aí disse, olha, você tem transtorno afetivo bipolar não específico. Uma síndrome bipolar, praticamente. Uma síndrome bipolar. Mas fez algum exame? Não, não, não. Nem fez um exame. E já passou medicamento. Ele disse, ó, você vai tomar carbonato de lítio, um comprimido de 12 em 12 horas. Lítio? Meu Deus. Por resto da vida ainda. Saindo de lá, eu disse, olha, veja bem, existe alguma possibilidade. Você quer tentar fazer um tratamento com plantas, coisa natural. Caso nada dê certo, a gente pode tentar seguir a orientação do médico que foi indicado. Aí ela topou, aceitou. Aí o que é que eu fiz? Chazinho do alecrim. Chazinho do alecrim duas vezes ao dia. E fiz uma manipulaçãozinha para ela. De mucuna preta e grifônia simples e folha. Perfeito. Tudo que o cérebro quer para ficar feliz. Alecrim, mucuna e grifônia. Desse modo. Aí resumindo, tá bem. Quanto tempo ela fez esse tratamento com as plantas? Foi um pouco mais de 30 dias. Nossa, que legal. Quanto tempo você acha que precisou para você falar assim, hum, esse trem está fazendo efeito? Ah, o alecrim com dois dias eu acho que já tinha resultado. Perguntei a ela se estava tendo resultado. Ela disse que estava tendo. Perguntei mais ou menos uma taxa. Ela disse que uns 60% de melhora só com alecrim. E ia para um remédio que era meio complicado, né? Ia tomar lítio. A gente precisa ter muito cuidado com isso, sabe? Cuidar da família é justamente isso. Você salvou a qualidade de vida da sua esposa. E a qualidade de vida de toda a sua família. Você não seria feliz vendo ela infeliz. E nem sua filha seria feliz vendo a sua esposa nessa situação também. Então, imagina só o quanto transtorno você conseguiu contornar através de um conhecimento muito bem aplicado. Então, é sensacional o resultado. Quando você fala, por exemplo, que tratou a sua esposa, em vez de entrar com lítio, você entrou com alecrim, mucuna e grifônia, as outras pessoas que estão ouvindo a gente hoje e que têm problemas parecidos com o da sua esposa, que a sua esposa tinha, que já não tem mais, você está mostrando para elas um caminho. Um abraço imenso para você. Um abraço enorme na sua família, que agora tem o autor da própria saúde para cuidar deles aí. Um abraço, Daniel. Um abraço, família. Tchau, 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 tchau.